Eu acho que é bom, nossa senhora, a bala tá comendo lá, mas tá muito estranho esse estilo viu, porque os caras foram, tá vendo Gomes? Não tô vendo. Mano eu vou tentar pegar uma negativa aqui e avançar para a esquerda. Não tô vendo. Também não, eu não tenho nem como, eu só tô de repeater. Eu tô descendo aqui para atravessar a rua, bem dizer. Tô pegando um aberto, tenta pegar um cober nessa árvore grandona aqui no meio do aberto. Tá, eu acho que eu tô vendo um cara aqui nessa direção aqui ó, não sei se é player, tá deitado, acho que é um player deitado ali velho, só que eu não tenho scope. Não sei se é player ou é raiderização cara. Não vi. Então deve ser raider, raiderização. É, mas vamos ficar de olho porque tem cara de tundra aí também viu. Vocês viram três né? Aham. Aham. Tá, então no mínimo três. Tô aqui próxima rua aqui. A gente tá bem para cima ainda hein Leandro, tá longe de você. só para avisar mesmo, caso você for rujar a gente tá um pouco longe. Não, de boa. O cara deve tá por aqui hein Gomesão eu acho velho, aquele que atira do sniper. cara, é muito mato. Cara, é difícil né? Tretar na floresta é horrível. Olha o passarinho aí hein. Tô passando a rua só para dar uma olhada aqui. A gente vai chegar pela floresta do hospital ali do morro sabe? Uhum, mais para a esquerda. Isso, a gente vai chegar, a gente vai chegar por aí, a gente tá quase chegando aqui já. Eu tô tendo a visão das cabanas aqui já. Também, tô vendo um pouco. Agora eu vou olhar por cima do morro aqui né. Toma atrás do hospital, tá Leandro? Eu tô longe, eu tô bem aqui, travessi a rua agora. Tô vendo um cara vindo ali embaixo. Aonde, Gomes? Bem perto do hospital. Ah, perdi a visão dele no meio do mato. Ele vinha recarregando um pente. Tá, ele tava vindo mais aqui na floresta que a gente tá, já no morro? Tô subindo, acho que eu tô vindo mais para baixo. Tô mais lá para baixo. Que aí eu agachei não né. Não, não. Ele tava andando mais para baixo. Oh, tô vendo não mano. Caraca velho, eu tô vendo ninguém mano. Isso é perigoso, me tomar um tiro aqui. Então, eu tô com medo desses pinheirinhas que alguém tá deitadinho aqui. Eu acho que o cara tá eu tô deitado aqui pela frente, eu converso. Você que tá agachado, Gomes? Não, agachado não. Peguei um. E foi HS. Vamos recuar aqui, vamos movimentar, vamos movimentar, vamos dar um 360. Ai, ai. 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 É o cara. Merda. Ele vai rushar em mim. Ah, acho que eu eu matei, hein. Droga. Dei dois tiros nele de repeater, velho. Ai, com vocês galera, eu vou voltar. Você morreu? Morri, morri. Tava um de AK? Não, não, tem um pente de AK-64. Qual é o automático que ele estava mesmo da Leandra? Não, eu peguei algue. Peguei algue. Ah, então ele me tirou de algue esse safado, por isso que eu caí rápido. Caraca. Nossa, eu joguei até bem de repeater pra levar ele de algue, né? Eu fiquei pegando o cover no tronco, ele vinha pra um lado e ia pro outro lado do tronco. Deu bom, velho. Caraca, tem munição em tudo, Leandra, não é, algue? Tem. Boa, faz a boa, hein. Já deixa engatilhado aí. Aparecer alguém de sapeca. Cara, tem muita arma aqui, tem uma doze aqui braba. Então, eu não tô nem looteando, eu vou subir direto, tá? Tô indo diretão. Tem muito loot aqui, eu vou dropar do corpo deles aqui. Tem bebida e comida aí? Ah, bebida tem, né? Tem, tem, tem aparelho aqui e tem muita carne aqui. Tá, beleza. Então, fica ligeiro aí, porque se aparecer alguém, você é sapeca. A hora que eu estiver pertinho, eu falo aqui aí, ó. Pra não confundir aí. Vou subir. Tô com uma doze aqui, tem maltas paradas aqui. Eu continuo, eu continuo com a minha doze humilde, minha CR. Faz o loot aí, hein, Gomes? Pode pegar, cara. Não, não, tô de boa. A gente tá jogando junto, pô, não tem dessa não, pô. Não, não pega, eu pego. Não, é bom, porque numa dessa eu pego uma, algue, tomo um tiro e vocês estão sem arma, não adianta, tá ligado? A gente tem que jogar tudo junto. Não, mas eu acho que o que tinha de arma melhor tá... Já foi, pera, lá tem doze, coisa, repeater. Ó, cheguei, gente. Tô indo aí no corpo aí, então. Bom, espero que não tenha ninguém, né, porque... Aí eu volto, tomo uma. Caraca, velho, como é que eu matei esse cara, na moral? Ele tava por aqui, eu acho, cadê? Ah, tô te vendo aí, vem mais pra frente. Mais pra frente? Aham. Ah, acho que é por aqui, né, tava nessa plantinha aqui, eu acho. Vem um pouquinho mais, passando esses pinheiros aí. Opa, é nóis, isso aí. Caraca, que o que aconteceu aqui, gente? Eu te dropar algo, viu? Não, pode ficar, Leandro, relaxa aí na paz, hein? A gente se vira, pô. Tem uma doze bolada aí, eu até que eu te dropo aqui, compreendo. É, tem uma doze zona brava aqui, hein? Eu tenho munição aqui também. Mas eu tenho o corpo, tá um pouquinho pra cima aqui. Caraca, doze diferente, né? Mas doze com mira é zoado, né? Já volto rapidinho. Vai lá. Ah, ia falar pra ela dropar a comida aí, pelo menos. Tá, aqui eu acho que já era. Eu rappelei tudo que tinha aqui. Tá, tentando lembrar, né, que eu te acaltei o corpo. Tá, um pouquinho pra cima. Meu corpo é o seu, hein, tá? Sei. Morri pra cá, ó. Atirei no cara ali, ó. E eu puxei pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui é o cara. Acho que esse aqui é o cara que eu matei. O doze, hein? O louco, esse bagulho aqui deve ser muito bom. Ah, o teu tá aqui, ó. Ué, eu escutei mosca. Cadê? Eu morri pra cima aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Sim. Top. Põe a Army Band aqui. Munição 7x2-396 não tem, né? Tem. Acho que eu vou abandonar essa repeater aqui. Vou levar só munição, né? Tá, marcar aqui no chão. Valeu, Gomes. Ah, pra mim tá bom, mano. O resto do loot a gente se vira. Tem aqui, ó. Larga aí também. Depois o Leandro te serve mais. Ah, belê. Valeu. Tá. CRZ, rapá. Ok. Pra mim tá bom esse aqui, vai. Um kitzão de... Sei lá, um kitzão de primeiro... Ah, de quebra... De fratura, que da hora. Top. Deixa eu ver se esse aqui tem bateria. Também não. É, esses caras, eu acho que eles vão voltar igual uns malucos aí. Mas daqui a pouco devem apontar, hein? Mas se eles vim, tá ligado. Vai voltar e ele marcha ré de novo. Boa. Tá bom. Pra mim tá bom. Bom, é importante que eu matei os dois, pelo menos, velho. Tá bom demais. É, né? Tu quer o play? Pega o play de pinta, rebola. Não, pode usar, pô. Relaxa. É melhor você ficar com ele, porque às vezes você morre aí e tal. Os caras te matam. Deixa quem tem experiência jogar sem. Fica tranquila. Pega aí, ó. Não, é que tem experiência. Não precisa de play de Leandra. Agora ela vai... Valeu, mano. A psicologia reversa deu certo aqui, viu? Pega, você tá de que aí? Pega aqui, ó. Não, é que eu tô bem já. Tô bem. Só preciso de bebida aqui se tiver aí. Eu vou agrapar aí, ó. Pega aí, ó. Boa, boa, God. Nossa, eles são doidos aqui, velho. Ah, eu acho que tem uma água aqui. Será que essa água tá boa? Deixa eu ver se essa água tá boa. Tá, esse aqui eu vou jogar fora. Não, esse aqui é um carregador de minha arma. Pega esse aqui, Leandro. Você que tá de plate, ó. Pega aí. Vai que você tá de platezera. Ah, tá bom, Leandro. Top, top demais pra mim. Valeu demais. Só agradeço ter guardado o loot aí, galera. Que é isso. Tamo junto. Tô deito, é de boa. Tem comida aí não, não. É, só vou liberar espaço aqui. Valeu. Por mim, de boa. Só vocês iam onde vocês quiserem. Matei o cara só no cagaço com o SKS. Vai atirar que nem um louco. Só foi quicando os tiros e pegando o cara. Do lado dele pra dar socorro pro Gomes. Cada um cair pro lado. Caraca. Cara, isso aí é legal, né? Essa modificação do Skarafai. Tô do lado do celerão vermelho aqui, hein? Tá, eu tô aqui na piaçinha. Acho que eu vou entrar a base, hein? O Nair nem puxou a mira no morro, né? Eu puxei. Vou atirar em zumbi. É. Nossa, que lagou, viu? Tinha que ver agora. Eu atirei, achei que tinha errado o tiro. Depois de uns dois segundos a véia caiu. Caraca, que lagou, viu? Tô dentro da base já, hein? Tô botando fé que vai ter umas automáticas aqui. Eita, que susto. Eu vi arme bem isso, ó. Opa, coletezinha aqui. Não é plate, aí tá bom. Fiz um bio lá na matinha da manjada, hein? Tem lá? Ó, tem carne dropada aqui. Provavelmente tem player mesmo aí na região. Vou ir pra esse lado, eu tô de mochila verde, velho. O coletinho policial, eu tô pra todo lado, ó. É, eles passaram, eu achei uma ali também, policial. Nossa, aqui acabou, viu? Morre, sou macumba. Pegando aí na base. Tomou cardinho aqui, passando a bandagem. Mano, eu peguei um colete aqui que é do Transformers, viu? O que eu vou falar pra vocês? Eita merda. Ai, Gomes, que susto. Você trocou de mochila. Só vi a arma e bang. Carniça. É, aqui já era, viu? Um kitinha, peguei. Nossa, fiquei doente. Acho que foi a água podre que eu tomei. Eu tenho vitamina só. Boa. Onde você tá? Onde você tá no chão aí, ó. Ah, ela deu pra mim. Ai, Gomes, aqui. É, você me confundiu com o Gomes, Leandro. Totalmente diferente. Um cara barbudo e eu sem barba. Não, porque eu não olhei direito, não. Ah. Deixa eu ver, cadê. Achei que você achou que nós éramos gêmeos. Cadê vocês? Estou aqui no meio da base. Não sei nem se onde você está, velho. Aqui, aqui, aí eu. Cadê? Aqui, ó. Ah, dropou aí? Estou aqui no container. Boa. Vou mandar um de cada vez já. Consegue carregar aí, que eu tô sem espaço. Vamos para ele te pegar o tetra aqui. Meu Deus, o tetra. Aí. Uma um de cada aqui, né? Vai que dá bom. Boa, de Gomesão. Boa. Abre essa lata, vou degustá-la já, né? Agora eu vou estar. Olha esse colher de transformers aí, Gomes. Você liga. Tarkov. Você é do Tarkov. Achei na base jogada aí. Cadê vocês? Estou aqui no celeirinho, aqui. Tô de madeira aqui embaixo. Aqui, ó. Você acha que vira para a VMC? Meu Deus. Não tem ninguém em story, cara. Parado, né? Vamos dar uma passadinha na VMC, ver o que está rolando lá. Vamos embora. Vamos lá.